Qual seria o peço dessa multidão? Tudo que eu tenho por uma alma só Ouve o seu grito desesperado O mundo lhe chama a calma por um pregador Morrerias tu, morrerás Abre tomado os teus desejos para viver Grande coleta Dá-me almas Dá-me almas Dá-me almas Para o cheiro certo Dá-me almas Dá-me almas Dá-me almas Para o cheiro certo Qual seria o peço dessa multidão? Tudo que eu tenho por uma alma só Ouve o seu grito desesperado O mundo lhe chama a calma por um pregador Então como ouvirão Se não há diferença E o evangelho Deus que anuncia A calma por um pregador Dá-me almas 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 Para o cheiro certo Dá-me almas Dá-me almas Amém. 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 Amém.